Olá! Você é brasileiro e quer aprender italiano? Então esse vídeo é para você! Acompanhe até o final! Preparamos uma surpresa que lhe ajudará nesse aprendizado. No Brasil, milhares de pessoas são descendentes de italiano e por essa razão, a procura por aulas de italiano é elevada. Ser descendente e não saber o idioma dos antepassados é considerado uma ofensa pelos nativos. Você não quer chegar na Itália e ser discriminado por não saber o idioma, não é mesmo? O problema que impede muitas pessoas de aprenderem o italiano é que os cursos presenciais são muito caros e exigem uma carga horária extensa. O ritmo acelerado da vida no Brasil não permite que as pessoas passem tantas horas dentro de uma sala de aula. E apesar do longo período de aulas dos cursos presenciais, a fluência na língua não é garantida, porque o fator determinante na aprendizagem é o método usado e não as horas cursadas. Mas a duração do curso não pode ser um obstáculo, já que existe a incrível possibilidade de estudar através do curso online em qualquer horário e lugar e se tornar fluente em apenas cinco meses. Isso é possível porque o curso possui aulas extremamente dinâmicas e flexíveis, onde o aluno é quem decide o ritmo que pode estudar. E além disso, o valor de investimento é acessível e justo. Essa flexibilidade e economia são duas das principais razões que tornam o curso de italiano online o mais apropriado e eficiente para os brasileiros. Faça como os demais descendentes de italiano e chegue na Itália sabendo a língua italiana, sem precisar da ajuda de outras pessoas ou de um dicionário. Os descendentes de italiano não podem ser discriminados na Itália. Mas para isso, é preciso que cada um entenda a importância de estudar italiano. E nada melhor do que aprender através de aulas desenvolvidas especialmente para os brasileiros. Clique no link da descrição e receba no mesmo instante três aulas gratuitas do idioma italiano. Através dessas aulas, você verá que aprender o idioma italiano com o método correto será uma experiência rápida e inesquecível. Assista agora mesmo três aulas de italiano de graça. Basta clicar no link da descrição e aproveitar.